Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do VTURBO Galera, é o seguinte, a gente tá indo lá no Marcão agora Fazer a troca desse carinha aqui, ó, do trambulador Não, tipo assim galera, ele tá mais ou menos, ó, tá vendo? Tá dando uma voltinha aqui Mas a questão é essa daqui, ó, na hora do engate, ó, da primeira pra segunda Tá vendo? E às vezes ele... não é nem que engata errado, tá ligado? Não é esse problema O problema maior galera, é tipo assim, confiabilidade, né? Que aí uma hora isso aqui acaba deixando na mão as buchas e tudo mais Peguei uma aqui, ó, vou mostrar pra vocês É essa daqui galera, ó, trambulador de G3 Que é, não costuma ter erro, né? Vou mostrar melhor aí o detalhe da peça pra vocês E por que que eu tô colocando essa e não o engate rápido? Vou explicar também pra vocês entenderem Tipo assim, nunca me deixou na mão nem nada esse trambulador, né? Mas é uma coisa assim, pra melhorar o carro De segunda pra terceira aqui, a turbina não entra cheia, galera Ela não entra cheia por conta do engate, né? Tipo, demora muito pra passar a marcha aí, já baixou muita rotação E tudo isso aí influencia bastante na hora do acelero e tudo mais E... bom, isso vai melhorar bastante agora, né? Eu tô até ansioso pra ver como que vai ficar Tá? E é isso Bora lá Levar o golzão Tá vendo como demora pra me engatar uma segunda marcha aqui, ó Já tá a terceira, galera Terceira, ó Tá vendo? Já caiu muita rotação, já Vocês entendem? Ó Olha isso Então assim, vai ficar melhor, né? Vai melhorar a folga Porque é bucha tudo nova A bucha de alumínio De alumínio não, caralho De nylon Bucha de nylon aqui do trambulador novo, né? E tem uma galera que monta com bucha de PU, mano Isso aqui Mas a gente vai usar a que já vem mesmo de nylon O Marques falou que é excelente Bom, vamos lá, galera Se trata, então, de um trambulador Que não é engate rápido, tá? É um trambulador De Gol G3 mesmo Ó E a diferença dele É bem nessa partezinha aqui, ó Tá vendo? Essa travinha Ela funciona pro trambulador não mexer, ó No caso, se uma buchinha Cria folga lá no nosso trambulador Que tá aqui, atualmente Isso daqui mexe Aí se ele mexer um pouco pro lado, assim, ó Você já não engata mais porcaria nenhuma De marcha, entendeu? Não é o caso, né? Não tenho problema nenhum com esse trambulador Graças a Deus Mas, assim Ele começa Começou a ficar meio mole, né? E, assim Eu perco muita rotação aqui Na hora do acelero mesmo Então, por isso Eu resolvi colocar esse E não vou pôr um engate rápido Por quê? Por que que eu não vou pôr um engate rápido? É ruim demais, galera Pra andar na cidade E é... O engate rápido é o seguinte Ele é bom? Ele é bom Só que na hora de você Acelerar E trocar as marchas É muito fácil também Pra entrar Uma marcha errada Porque ele é muito curto Entendeu? Então, tipo assim A pior carregada Que pode acontecer é essa Você ficar engatando Marcha errada, né? Em rotação Altíssima Que isso Não, pode acabar com o motor Então Eu optei por Colocar isso aqui mesmo Tem muita gente que usa E fala bem E essas buchinhas aqui Inclusive É bucha de nylon Tá? É uma peça que vende Lá na Folha Ego Turbo, né? Sim E vem com essa hastezinha Já também, ó Tem que vir com a haste, tá, galera? É tipo um nibon mesmo Dá uma olhada Peraí Deixa eu abrir o bagulho, mano Olha lá Tá vendo? Aí a bolinha vai entrar aqui, ó É tipo um nibon mesmo Olha que Que da hora Bem acabadinho, tá? E é isso aí Né? Vamos fazer o teste Que eu nunca usei É a fabricação própria deles Mas parece ser Um material bem bacana Aí, galera Esse aqui é o trambulador Que tava lá no Golzinho Há 29 anos No mesmo lugar Olha a folga que já tava Essas buchas aí Já foi trocadas, Luiz? Não Não? Tudo original Caraca Ó, dá uma olhada, galera É legal Mas acaba que com o tempo Cria bastante folga, né? Já não tava muito legal O que que acontece, Luiz? O que que muda Desse daqui pra esse? Ah, os reforços aqui As buchas, né? Pode ver, ó A finura das paredes também As buchas estão também diferentes Parece que ao mesmo tempo Ela é mais compacta Que essa daqui, né? Isso Parece que o corpo dela É muito diferente Isso aqui pra você estourar Essa aqui Isso tem que ser um ogro Essa não mexe, né? Porque ela é travada Travadaça Isso aqui é bom E aí melhora também Na rotação? Quando a gente É que nos trampos Que dá o motor Isso daí que já tá estourado É difícil de engatar a marcha Ah, vai melhorar bastante agora, hein? Vai, vai melhorar bastante Show de bola Todo mundo costuma usar Mais essa aí Do que aquela G lá De engate rápido, né, Luiz? Isso Telas de corrida Essas daqui também Telas de corrida De corrida Essas daqui, né? Que o engate rápido também Você tem muito risco de erro, né? Sim É tudo travado, né? Errou já era Melhor colocar uma dessa aí mesmo, então Galera, é o seguinte Terminou aqui a instalação O trambuladorzinho novo Dá uma olhada É o seguinte, galera Eu ainda não andei com o carro, né? Vou testar agora Mas, ó Ó, galera Dá uma olhada, ó Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Ré Então, aparentemente Já mudou bastante, né? Vamos testar agora Vamos ver Vamos ver como que tá na rua Que é o que interessa Com o carro parado assim Também não dá Pra ter muito parâmetro, né? E É isso aí Já Sentiu uma leve diferença Assim, como vocês dizem, né? Vamos testar na rua Agora eu vou Falar a minha impressão aí pra vocês Fechou, galera? E aí, galera Beleza? Tô aqui, ó Testando o golzão Primeiras impressões, hein? Vamos lá, galera Acabei de sair com o carro Já posso dizer que mudou Isso é fato Ó Vou engatar a primeira aqui, ó Ó, ó Nossa, mano Bem mais lisinho, galera Entra bem Cai bem menos rotação Né? Uma leve melhora Assim, nessa parte Porque Na verdade É um trambulador Original Assim, né? Só que do Gol G3 Então Melhorou muito já Eu quero ver acelerando, né? Como que vai ser E é isso, galera Tô dando uma Galera, é o seguinte Eu levei aqui pro Marcos, né? Ele Fez a instalação Não é só instalar É fazer a regulagem também A regulagem do trambulador Precisa ser feita Senão Não fica 100%, né? Ele precisou Dar uma regulada Aí ele já Mexeu ali rapidinho Ficou zero bala, mano Zero bala mesmo Mas, ó A princípio É isso aqui, ó Pisou na embreagem, ó Bem mais lisinho, ó Vou fazer de novo Ó Primeirinha Como que entra agora Ó Vou trocar mais rápido Ó Meu Deus, mano Melhorou, hein? É um upgradezinho Bem significativo Inclusive As buchinhas Já estavam com Bastante folga, galera O trambulador Tá legal lá, né? Mas as buchas Por ser bucha original Tá muito tempo No carro, né? Vocês já sabem Da história desse carro aqui Então acabou que Chegou a hora De ser trocada, né? Comenta aí O que você achou também Se no carro de vocês Tem aí, né? Um trambuladorzinho Desse Se vocês colocam Aquele engate rápido Por que que eu não coloquei Engate rápido? Já até expliquei Acho no vídeo Mas, mano É horrível o engate rápido, galera É horrível Entendeu? É um negócio que é ruim Pra andar na cidade É muito zoado Pra andar na cidade, mano E eu rodo bastante Com o carro na cidade, né? Gosto de viajar também E é fácil pra você Errar a marcha também Em alta rotação Então não dá, mano Nem Não tem nem bucha, né? Ele substitui É... É um negócio bem direto Ele não tem bucha No engate rápido Pra mim tá excelente Assim agora Né? E é isso aí Puxou, galera? Tamo junto, mano Deus abençoe vocês aí Precisou de serviço aí, ó O carrinho de vocês Original Aspirado Turbo Modificado O que for Leva na oficina Do Marcão Que é assim 70% dos clientes Que vai lá No Marcão É porque Levou em uma Outra oficina Né? Fizeram cagada Ai Não ficou bom E levou pro Marcão Aí ele vai lá e arruma Tá ligado? Então Se você puder Sei que vai montar Seu projeto aí Tudo mais Levar numa oficina De confiança Tá ligado? Eu indico Porque O Marcos Ele resolveu O meu problema Quando eu precisei Ele abriu a porta Ele tinha mil motivos Pra não abrir a porta Da oficina dele Pra mim, mano Ele foi lá E abriu um sábado Num dia que ele nem Tava trabalhando Ah, era domingo Não lembro Domingo, mano Domingo Então, assim O cara é sensacional, galera Precisando Leva lá Não é pra ficar enchendo a bola Nem nada não Mas Eu gosto do serviço Que é feito no meu carro E tudo mais, entendeu? Então Eu sempre trago aqui E o acerto também Meu amigo O acerto é assim, galera Dispensa comentário, né? Porque com a mesma potência Com a mesma coisa Tudo igual Veio 50 cavalos a mais No meu carro, tá ligado? Sem mudar nada Então, você vê a diferença aí E aí, Luiz Deu certo lá? Graças a Deus, sim, cara Importante que você gostou Show de bola Valeu Olha o cadetão aí, galera Pra prova de arrancada Quantos cavalos tem? Esse aí tem 549 549 cavalos Aí, galera Motorzão Cadete tudão, né? 550 cavalos Cabeçote Tudo Feitinho aqui Montou aqui Esse carro, Luiz? Ele montou Numa outra oficina Aí depois Essa configuração nova Montou aqui Ele montou Numa outra oficina Teve problema E trouxe com o Marcão, né? É isso aí, galera Da hora Cadê tão míssil? Vamos ver Sabadão lá em Interlacs Vou assistir esse carro andando E é isso aí, galera Se vocês precisarem de alguma coisa Mexe também com o carro original Fazendo a revisãozinha aqui Dá uma olhada Essa aqui é a oficina do Marcão, galera Tá lotado de carro Esse voiajão aqui É um camarada nosso Que segue a página lá Tá mexendo em algumas coisinhas aí no carro Esse chevette aqui tem mil cavalos, mano Mil cavalos, galera Então Tanto aspirado Quanto turbo Original Modificado O que você quiser Traz aí Que o Marcão desenrola Beleza? Faz um orçamento aqui Que o cara Resolveu o meu problema Quando eu tive um problema grande, galera Tipo Pô, fiquei chateado, tá ligado? Zoado mesmo Eu trouxe pra cá E ele Abriu a oficina aqui pra mim No sábado Então Dispensa comentários E é isso aí Tamo junto Vou deixar o endereço aqui na descrição Pra quem precisar Fechou? E o telefone também Valeu, galera Tamo junto E aí E aí E aí